E o almoço almoçada de Esperantina no meu Piauí E buscas tarde, meu corpo suave, pra me despedirar No hai lo único que quero verte, gozar conmigo en el ex No se si volveré a verte, pero voy a disfrutarte No hai lo único que quero verte, gozar conmigo en el ex No se si volveré a verte, pero voy a disfrutar No encosta, não me beija, só me olha, me deseja Quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar Eu adoro, me enlouqueço, bate palma, que eu mereço Quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer, mas tem que pagar pra ver se vai rolar Se é pra bater, pode ser só diversão Mas a minha intenção, não vou dizer Só vai, sabe, se quiser jogar, vem Mas tem que arriscar, vem Vai ser sim ou não, ou não, ou não, ou não Isso segura pração, muita pração, minha intenção é sedução Você tá querendo sim, mas pode ser um não, 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 não Tudo pode acontecer, mas tem que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não, pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem Vai ser sim ou não, oh não, oh não, não, oh não Alô moçada, Lívia de Teresina, meu amigo Lias, é calor, Produções Ricardo Boroca da Casa das Dunas, Roberto Marafolia, Quadro Mão de Suiz E bora!